Surpreendente, vaidosa, divertida e gostosa Galeria de lojas e serviços BIC Ambiente agradável, gente muito bonita Galeria de lojas e serviços BIC Praça de alimentação, área de lazer Estacionamento grátis para o seu prazer São muitas lojas que irão satisfazer você Galeria de lojas e serviços BIC Aqui tem tudo de bom! Galeria de lojas e serviços BIC